Hoje nós estamos na Inglaterra, mais precisamente em Londres, ainda mais precisamente na região leste da cidade, naqueles meados de East End. Or que pronúncia foda de inglês, hein? Sensacional. Sei nem onde é que fica isso, véi. Eu tô lendo aqui no Google. Seja bem-vindo, meus amigos, ao Investindo um Bilhão aqui no West Ham United. Sim, um dos times mais tradicionais da Inglaterra, inclusive um dos times que mais disputou competições de primeira divisão. Já foi três vezes campeão também da Copa da Inglaterra e uma da Copa da Liga. Entretanto, pessoal, o West Ham nunca venceu um campeonato inglês e também nunca venceu nenhum tipo de título internacional de peso máximo, certo? Ganhou alguns títulos mais ou menos, mas Europa League e Champions League nunca ganhou. E hoje nós estamos aqui pra investir nada mais, nada menos que um bilhão de euros neles pra ver o que isso pode fazer com a equipe do West Ham. Será que com um bilhão a gente vai ter condições de ganhar o nosso primeiro título nacional aqui de campeonato inglês? Será que nós vamos conseguir ganhar algum título internacional também? Nós vamos descobrir hoje, então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e convidar pra deixar o like, compartilhar, se inscrever e comentar aí qual é o próximo time que vocês querem ver aqui no Investindo um Bilhão. Lembrando que os times mais comentados, eu vou fazer uma votaçãozinha lá no meu Instagram, então me segue por lá também, beleza? A verdade, pessoal, é que esse time do West Ham, ele nem fede nem cheira, certo? Não é um time tão forte, mas também não é um time fraco. É um time mediano que tem alguns nomes interessantes. Como vocês podem ver aqui no time titular, nós contamos com três atletas que passam de 80 só, que são o Haller, o Felipe Anderson e o Fabianski. Sendo que deles, eu acho que o Haller talvez seja o mais promissor. Tá aqui, a gente ainda tem até mais um, o Solsk, que tá no banco de reservas, um volante que pode ser interessante também pro futuro. E aí vem como destaque também o Fernalds, o Lanzini, o Diop, o Yarmolen. Tem alguns jogadores conhecidos, sim, no time aqui, o Wilshire, mas assim, não é nada de, oh meu Deus, são craques, lendas, não. São jogadores razoáveis. Só que, meus amigos, com um bilhão no caixa, não tem time razoável. A gente tem que formar um timaço, um time fora do comum. Então é por isso que nós estamos aqui hoje. Lembrando que nós já temos aqui também alguns jogadores na lista de transferências. Todos esses aqui estão para venda, são jogadores que vão perder espaço no time, então eu prefiro logo vender e fazer uma graninha extra com eles também. Só que não tem nenhum, assim, muito caro não, certo? A gente vai ganhar pouca grana com eles. E tem alguns aqui para empréstimo também, que são jogadores que eu acho que podem ganhar uma certa experiência aí com empréstimos para outros clubes. Eu já realoquei os nossos olheiros também aqui, beleza? A gente vai ter olheiros procurando sempre jogadores de nível de seleção, das mais variadas posições, porque, como vocês viram, né, a gente vai precisar praticamente reformar todo esse time do Western United. Porque não tem muitos jogadores, assim, que eu acho que sejam tops, não, velho. A gente vai ter duas temporadas, beleza, pessoal? Porque o Western não está classificado para competições europeias, nem para a Liga dos Campeões, nem para a Europa League. Então nós vamos ter uma temporada para tentar fazer o nosso nome aqui na Inglaterra e tentar classificar o Western para uma competição internacional. E uma segunda temporada para a gente tentar vencer essa competição internacional, beleza? Pode ser uma Europa League? Pode ser uma Champions? Eu não sei se um bilhão, mesmo sendo muita grana, não sei se vai ser suficiente para formar um time para ganhar Champions. Mas nós vamos tentar. Vamos ver se a gente vai conseguir. Bem, meu primeiro investimento aqui vai ser a contratação de novos olheiros. A gente vai trazer aqui esse olheiro ganês, que custa 3 milhões e 250 mil euros. E vou trazer esse daqui, que é 5 estrelas, nos dois quesitos sensacionais, o argentino aqui, que vai custar 4 milhões de euros. Então a gente já gasta na faixa de 7 milhões e pouco aí para investir em olheiros. E aí nós já tínhamos um olheiro na Inglaterra, um na Alemanha e um na Espanha. Foi enviado um para a Itália, um para Portugal e um para a França também, beleza? Então a gente vai estar observando esses caras em todos esses países aí, para a gente tentar trazer jogadores de peso aqui para o nosso time. Então é isso, meus queridos. Sem mais delongas, vamos começar aqui a brincadeira. Vamos começar o nosso investido 1 bilhão no Western United. E vamos ver quem é que vai sair e quem é que vai chegar para esse time logo nessa primeira janela. Vamos nessa. Bem, pessoal, nós já tivemos as nossas primeiras vendas aqui. Foram o Noble, o Cruzewell, o Sabaleta e os Northgrass foram vendidos aqui. Com isso a gente acumulou uma faixa aí de 1 bilhão, que a gente já tinha, né? Mais uns 20 milhões de euros. E a gente começou a investir esse dinheiro. Já temos a chegada aqui da nossa primeira contratação, que trata-se de Romagnoli. E aí, zagueiro italiano, chega para o nosso time por 45 milhões de euros. Jogador de 24 anos. Como a gente está montando um time para duas temporadas, a gente está investindo em um cara que tem um futuro bem promissor aí a curto prazo, né? Então, um cara que com certeza vai evoluir. Bem, e aí nós tivemos mais vendas, pessoal. E agora vendas mais caras, né? E a Armolenco, 11 milhões. O Okubona, 6,800. O Wilshere foi para o Lyon, 10 milhões. Então, a gente conseguiu juntar aqui, depois dessas vendas, 991 milhões, já que a gente já tinha gastado um pouco na contratação do Romagnoli. Mas ainda tem muita grana. A gente vai começar agora as contratações mais pesadas. A começar por um novo goleiro, meus amigos. A gente traz aí Chesny, que estava jogando pela equipe da Juventus. É um cara que começou aí a carreira mais aqui na Inglaterra. Jogou no Arsenal, mas nunca foi aquele goleiro que se esperava. Mas na Juventus ele se encontrou. E agora a gente traz ele de volta aqui para a Liga Inglesa por 78 milhões de euros aí. O jogador de 29 anos que chega para ser o nosso titular. Continuando a nossa reformulação defensiva, mais um jogador que é velho, conhecedor da Premier League. A gente vai fechando com o inglês Kyle Walker, lateral direito da equipe do Manchester City. Tem 29 anos, também com o status de titular absoluto aqui no time. Vai chegando para a gente aí por 47 milhões e 500 mil euros. E do outro lado, na lateral esquerda, um cara que praticamente nasceu na Premier League. Já foi, vamos ser sinceros, já foi campeão do campeonato também, né? Vai ser nessa temporada, campeão de Champions. O melhor lateral esquerdo da atualidade para muitos. Estou falando dele, claro, Andrell Robertson. Ele vem para o nosso time por 72 milhões e 100 mil euros aí, diretamente do Liverpool. Então o West Ham agora prova que chegou para ficar, hein, cara? Vai fazendo contratação de um dos times mais fortes e mais ricos do atual momento no futebol mundial. Para a nossa dupla de volantes, vai chegando o primeiro aí. E é nada menos que Angolo Kanté. Ele mesmo, galera, jogador do Chelsea. Custou nada mais, nada menos que 120 milhões de euros até aqui. Disparada a contratação mais cara da gente. Tem 28 anos o francês, que ficou conhecido por parar o Messi, mas para todo mundo, né? É muito bom de bola e vai ser o nosso volante titular, sem dúvidas nenhuma, agora e daqui para frente. E para fazer dupla com ele, a gente vai trazer um carinha bom, né? Bonzinho de bola, bonzinho de bola. Já ganhou só tudo, Copa do Mundo, Liga dos Campeões, uma porrada de campeonato. É isso aí. Toni Kroos vem para o nosso time. Mais uma bagatela que a gente pagou aí de 118 milhões de euros para o Real Madrid para contratar aí um meio campo top mundial. E ele vem para ser, obviamente, titular absoluto ao lado do Kanté. Que dupla de volantes, hein? Kanté e Toni Kroos. Vai segurando. E bem, como se não bastasse, pessoal, nós vamos fechando com mais um super astro no futebol mundial. Estou falando de Jandon Sancho. A joia inglesa que atua no Borussia Dortmund vai vindo para o nosso time por 115 milhões de euros aí. Tem apenas 19 anos e tem tudo para se tornar um dos melhores do mundo. Então essa é a grande aposta da gente ali do meio para frente, hein, cara? A gente vai trazendo o Sancho para o lado direito para fazer esse time cada vez mais forte. Bem, pessoal, antes de fechar essa primeira janela, nós tivemos mais saídas. Empréstimos aqui, como vocês estão vendo, algumas vendas, o Antônio foi vendido, o Sanches, o Silva. E a gente teve aí um acúmulo um pouco maior ainda no nosso caixa. Sobraram aqui quase 400 milhões, né? 398. A gente conseguiu já fazer várias contratações, dentre elas, inclusive, a mais cara da janela, que foi o Kanté. A segunda mais cara aqui foi o Toni Kroos aí. A terceira mais cara, que foi o Sancho. E aí depois veio o Colibali, Pogba e Werner. Então a gente, assim, fez grandes contratações, as três mais caras da janela. Mas em outros investindo um bilhão, a gente já chegou a fazer as cinco, as seis, as sete mais caras. Então a gente foi um pouco humilde nessa primeira janela aqui. Até porque eu estarei mantendo uma parte desse time, como o Felipe Anderson, o Diop, o Lanzini, o Haller. Todos estão sendo observados de perto pra ver qual deles a gente poderia manter como titular. Ou seria interessante a gente vender, ou seria interessante ser reserva. Então eu vou dar esse prazo até o meio da temporada pra gente analisar um pouco esses principais jogadores que estão aqui no nosso time. Mas o que se sabe é que já temos uma grande reformulação no time principal. Então vamos lá, vamos simular como é que vai ser essa primeira parte de temporada do West Ham focado 100% na Premier League. Isso é um lado bom. A gente vai conseguir ter aí um foco total pra tentar ir bem nessa primeira temporada de campeonato inglês com o time que tá quase batendo ali. Já a faixa dos 600 milhões, 650 milhões em valor já, hein? Vamos nessa, vamos simular. Muito bem, pessoal. Nós vamos chegando aqui ao meio da temporada. E olha, eu vou dizer pra vocês, hein? Não se iludam não, cara. A coisa não tá fácil não. O West Ham tá tentando com todas as forças brigar pra se classificar pra uma liga dos campeões. Mas tá muito difícil. Nós estamos a 10 pontos de tentar uma classificação pra Champions. Algo bem provável. A gente vai ter que fazer uma reviravolta muito grande. E também isso serve pra mostrar que pelo visto, né, cara, a galera que eu botei aqui apostando no time titular, não sei se vai valer muito a pena, não. Pelo que eu vi aqui, o Felipe Anderson e o Haller até que estão indo bem. Mas o Diop e o Lanzini não estão dando tanto resultado. Então a gente vai ter que dar uma mexida sim aqui no time titular, certo? A gente tem o nosso time também indo um pouco mal na Copa, na Carabao Cup. A gente teve um 4x0 pra cima do Riadinho na rodada 2. E na rodada 3 a gente tem o West Ham já perdendo pro Manchester City, beleza? Então a gente já tá fora da Copa da Liga. Não é a principal, mas já dá uma medida que a temporada não tá nada, nada fácil. A gente vai ter que ir se recuperando bastante. E o que eu acho mais estranho que até aqui o artilheiro da gente, terceiro artilheiro da liga, é o Tony Kroos, bicho. Então, algo de errado não tá certo, né? A gente vai ter que mexer em algumas coisinhas aqui porque ainda não tá andando, não. Muito bem, vai chegar a nossa primeira contratação, pessoal, nessa janela. Que vai ser de um novo zagueiro, o Jop não deu muito conta. Então a gente vai contratar um zagueiro muito bom e também promissor, né? A gente vai lá no Manchester City e paga 105 milhões de euros pra contratar o Amerik Laporte pro nosso time, beleza? Vai vir aí com status de titular, de melhor zagueiro e também de um cara que vem pra ser titular agora e mais pra frente. Porque ele é muito bom e, como eu disse, tem um potencial muito alto também. E também trouxemos um novo ponta esquerdo. Ô, Zé, mas você não tava dizendo que o Felipe Anderson tava bem? Sim, está. Só que é o seguinte, cara, eu queria trazer um novo meia, não deu certo ainda, não consegui fechar negócio. Então a gente vai trazer um ponto esquerdo, que vai ser o Dembélé. E o Felipe Anderson vai passar a ser o novo meia da gente no lugar do Lanzinho. Foram pagos aí 53 milhões de euros, que apesar de ter sido uma grana bem alta, não deixa de ser um bom negócio. Até porque o Barcelona tinha comprado aí o Dembélé por um valor bem mais alto do que esse, né? Então sai bem mais barato pra gente. E ele tem apenas 22 anos, tem tudo pra evoluir também. Muito bem, galera, então vamos chegando no final dessa janela de transferências. A gente teve com contratação mais cara o Laporte, que veio pro nosso time. Então a gente já é o líder pela segunda janela seguida aqui na contratação mais cara. Mas depois tem o Gabriel Jesus em terceiro, o Valverde aí. O Gabriel Jesus foi pro Napoli, o Valverde foi para o Arsenal. E é o seguinte, esse é o formato que eu quero colocar em campo do nosso time. Como vocês podem ver com o Dembélé pelo lado esquerdo, o Felipe Anderson jogando pelo meio, beleza? Já tem a entrada do Laporte também no time titular. Então, assim nós vamos simular a segunda parte da temporada, torcendo por uma recuperação relâmpago e muito consistente desse West Ham. Porque a gente precisa muito de pontos, né? Porque a gente tá longe, a gente tava longe ali da briga pela liderança. E se a gente quiser pelo menos uma vaguinha na Champions, a gente vai precisar de uma reviravolta gigantesca aqui no campeonato. E que esses caras consigam entrosar mais rápido, né? Porque eu acho que o problema grande é esse. Tá sem muito entrosamento. A gente vai fechando, portanto, essa primeira temporada aqui, cara, podemos dizer assim, porque não teremos mais contratações, né? Com 226 milhões em caixa, hein? Então ainda vai ter uma grana bem bacana pra próxima temporada a gente investir em contratações aí pro time. Vocês vão ver que a gente gastou nessa janela um total de 159 milhões aqui, quase 160, né? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Vamos ver se com essa incrementação de jogadores extra ainda durante a temporada vai nos ajudar a se recuperarmos nessa primeira temporada de West Ham investindo 1 bilhão. Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, vamos chegando no final da temporada aqui, cara. E aconteceu, como vocês estão vendo aqui na notícia, o West Ham conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões de forma histórica, meus queridos. É o seguinte, nós conseguimos uma recuperação inimaginável nessa segunda parte de temporada, demos a volta por cima e terminamos o campeonato na quarta colocação. O grande campeão foi o Liverpool, com 103 pontos, até bem parecido com a campanha que tá tendo nessa temporada, né? Na vida real. E aí a gente termina em quarto com 87. Foram 27 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas. Conseguimos realmente, cara, uma reviravolta absurda na segunda parte de temporada. A gente conseguiu resultados que a gente não vinha conseguindo de forma nenhuma. Entretanto, pessoal, nem tudo são flores, porque na Copa a gente papocou, o campeão foi o Liverpool na grande final, mas a gente foi longe. Nós chegamos até a semifinal e perdemos para o campeão Liverpool a semifinal aí, que dá uma ideia mais ou menos do que a gente vai enfrentar na próxima temporada para tentar ser campeão nacional, né? O Liverpool muito forte. A gente teve aqui na primeira fase de Copa vencendo o Oxford United por 3x1. Na segunda fase a gente enfrentou a equipe do Manchester e metemos um 3x0 para cima deles. Impressionante. Na rodada 5 aqui, que é as oitavas, né? 2x0 contra o Leicester. Nas quartas, 3x0 contra o Kipierre. E na semifinal a gente acaba perdendo aí para o Liverpool. Mas foi uma boa campanha de Copa também, cara. Não vou mentir. Na Liga, nós tivemos aí como destaque na artilharia o Haller. Ele conseguiu ultrapassar o Toni Kroos, que estava insuportável antes, né, cara? Mas o Toni Kroos ficou um pouco mais para trás. Como o artilheiro geral foi o Rashford, mas o Haller fez 21 gols. Foi bem, foi bem. O Kroos fez 15 e o Sancho também figurou com 15 ali. Nas assistências a gente teve como destaque o Sancho com 9 e o Kroos com 8. Toni Kroos impressionante, hein, velho? Aquele tipo de volante que participa muito na parte ofensiva. Na Copa a gente teve o vice-artilheiro. Os artilheiros foram o Sonho e o Ken, mas o vice-artilheiro foi ali uma galera com 4 gols. Dentre eles aí, o Felipe Anderson. Nas assistências figurou o Sancho também aqui na lista. Na Carabal a gente não teve destaque porque realmente a gente caiu muito cedo, né, velho? E é o seguinte. O time da gente teve boas evoluções aqui, certo? Principalmente aqueles dois que eu falei para vocês, que eram do time, o Haller e o Felipe Anderson. Porém, como vocês podem ter percebido, eles não evoluíram do meio da temporada para cá. Então dá a impressão realmente que eles chegaram no talo deles. Talvez seja interessante, de fato, a gente ver realmente substitutos como eu já vinha prevendo para eles dois na segunda temporada. Foram muito importantes nessa primeira temporada, mas creio que não vão segurar a onda aí para a segunda. Vamos ver. O melhor jogador do time, por enquanto, é o Kanté, que apesar dos 29 anos evoluiu dois. Chega a 91, a primeira quebra a barreira dos 90. Depois a gente vai chegando com o Laporte aqui, a galera dos 88, o Chesney, o Sancho, o Tony Kroos. E, por enquanto, em números, a gente tem como grande destaque na artilharia do time o Haller. Em segundo, o Sancho e, pasmas, sim, o Tony Kroos é o terceiro artilheiro do time aqui. Nas assistências a gente vai ter o Sancho em primeiro, o Tony Kroos em segundo. E aí vem o Robertson e o Felipe Anderson em terceiro lugar aqui com seis passos, beleza? Enfim, o time está bem, a gente conseguiu bons resultados nessa primeira temporada. Para as expectativas da diretoria, eu acho que a gente estourou tudo, né, velho? Batemos a venda de camisas, no nacional batemos todos também, financeiro batemos, mas é porque a expectativa deles não condiz com o caixa que a gente tinha aqui. Eu quero ver agora na segunda temporada que está por vir. A gente ainda vai guardar aqui 225 milhões. Vamos ver quanto é que vai entrar aí extra e vamos ver quem é que nós vamos trazer para o nosso time, porque a gente já viu que se a gente quiser brigar por título, a gente precisa contratar. Então vamos nessa. Muito bem, então, pessoal, abrimos essa segunda temporada com o nosso time aqui sendo indicado aos melhores do mundo, né? A galera já está reconhecendo a gente como um aspirante a título, quem sabe, até de Champions League. Lembrando que nós estaremos disputando a competição dessa temporada. Então vamos lá, vamos abrir aqui os trabalhos. A gente vai ter disponibilizado 303 milhões aí, então aumentou uma faixa de 70 e poucos, quase 80 milhões de euros aqui no nosso caixa, né? A gente vai ter uma grana bem bacana para investir, só que é como eu disse para vocês, novas granas, novas responsabilidades. A gente vai ter que vencer a Champions e vencer a Liga e a Copa agora, segundo a diretoria, né? Então vamos ver no que vai dar, porque agora o bicho vai pegar. É a segunda e última temporada investindo o bilhão, vamos ver quem é que vai pintar para o nosso West Ham. Temos que ser precisos. É, amigos, e bota precisão nisso. A gente traz um dos melhores finalizadores do futebol mundial para o nosso time nessa segunda temporada. Como eu disse, o Haller é bom, mas não chegou onde a gente imaginou, então a gente vai tratar de trazer nada mais, nada menos que ele, Harry Kane, vem para o Western United, a gente paga 137 milhões de euros ao Tottenham para contar com o atacante inglês, um dos melhores do mundo da atualidade. Além disso, também pela primeira vez a gente vai pensar um pouco mais no elenco e não só no time titular, a gente vai fechando com o zagueiro experiente aí, alemão, o Matt Hamels, que estava jogando pelo Borussia Dortmund, pagamos quase 41 milhões. Ele inicialmente vem para ser titular, mas ele deve passar em breve o bastão aí para o nosso zagueiro reservo, Romaniola. Bem, a gente teve mais algumas saídas do time, a maioria por empréstimo, como vocês podem ver aqui, e algumas vendas um pouco tímidas aqui também. Mas o que realmente chamou a atenção, de fato, foram as contratações. Mais uma vez, nós temos a mais cara da janela, o Harry Kane, que custou aí 137, em segundo, o Jimenez foi para o Borussia, e em terceiro, o Dybala foi para o Real Madrid, hein. A gente acabou movimentando num total de 178 milhões de euros nessa janela de transferências com essas duas compras, beleza? E aqui está, portanto, o time da gente, pessoal. Estamos com quase todo mundo novo aqui nessa equipe titular do nosso querido West Ham. O único que sobrou foi o Felipe Anderson, mas é porque realmente eu não estou conseguindo trazer o cara que eu queria trazer para cá. Eu vou esperar até a próxima janela para ver se a gente consegue fechar, senão eu já tenho aí uma segunda opção em mãos, beleza? Para a gente trazer. O time está reformulado, o time tem muitos jogadores aqui no banco de reservas também que podem dar conta do recado. Temos uma mudança aqui na defesa também, né? O Rumeus vai virar titular por enquanto. Mas eu acho que esse time aqui pode sim chamar título para a gente, hein. Acho que dá para pintar título nacional e dá para sonhar com uma vitória de Champions. Por que não? Vamos lá. Vamos começar as simulações. Lembrando que, eis aqui o nosso grupo na Liga dos Campeões. Nós seremos cabeça de chave aí. E temos Lazio, Lyon e Dinamo de Zagreb. Então é um grupo completamente passável, né, cara? Dá para passar assim com tranquilidade aí pela primeira fase. Vamos lá. Vamos simular a primeira parte dessa segunda e última temporada do Investindo 1 Bilhão com o West Ham. Beleza, minha gente. Vamos chegando no meio da temporada. E o seguinte é este. Nós estamos bem aqui por enquanto. Estamos na semifinal da Carabao Cup. Dessa vez a gente não caiu precocemente. Na primeira fase que a gente disputou, que foi a rodada 3, nós eliminamos o Atford por 2 a 0. Depois passamos pelo Newcastle 2 a 0. E nas quartas a gente eliminou o City por 1 a 0. Resultado expressivo. Vamos pegar na semifinal o Leicester aí, beleza? Enquanto isso, na Premier League, minha gente, nós estamos na briga pelo título sim. Não estamos tão próximos assim dos líderes, né. A gente tem aí 5 pontos de vantagem do Liverpool para a gente. Mas dá para sonhar, dá para sonhar. Assim como na temporada passada, a gente pode tentar uma reviravolta espetaculosa aí no campeonato inglês nessa segunda parte que vem pela frente. Na Liga dos Campeões da Europa foi sofrido, mas nós passamos. Passamos em segundo e na última rodada, tenso, hein? Tenso. Achei que fôssemos ter uma campanha melhor. Mas o grupo foi difícil, pelo menos na prática. Na teoria, eu achei que a gente fosse passar com facilidade. Enfim, terminamos em segundo e por isso nós vamos ter pedreira logo de cara. Vai ter Real Madrid nas oitavas de final, então vamos lá. Porque a gente vai ter que matar um leão por fase agora se a gente quiser vencer o primeiro título internacional aí de expressão grande da equipe do West Ham. Então vamos nessa. Começa aqui a janela. Nós vamos ter aqui 115 milhões ainda em caixa. E como eu disse, eu tenho em mente já uma contratação. Vamos ver se vai rolar ela ou se eu vou ter que apelar para um plano B. Muito bem, galera. Rolou, certo? Foi sofrido, foi difícil, mas conseguimos. Contratei o meia que eu queria. E trata-se de Bruno Fernandes, que estava no Manchester United. O Manchester não queria liberar de forma alguma, mas nós conseguimos trazer ele nessa janela por 91 milhões de euros para ser o nosso meia titular, beleza? Com essa contratação, pessoal, nós vamos fechando o ciclo aqui com todas as janelas de transferência, sendo o West Ham o time que fez a contratação mais cara, né? Mais uma vez estamos aqui, depois veio o Depay e em terceiro o Odega. E aí, galera, sobraram aqui na nossa caixa 16 milhões de euros. Então a gente vai usar essa grana como de costume para deixar um legado no clube e investir nas categorias de base. Portanto, eu contratei os três melhores olheiros do mercado no momento, enviei eles para a rede de observações. E, claro, o time agora já está pronto também, não só para o presente, mas para o futuro, porque vai chegar a gente boa daqui. Com isso, nós gastamos mais aí na faixa de 12 milhões de euros e sobram no total de 1 bilhão, 4 milhõezinhos aqui no time. Mas, meus amigos, foi bem investido, né? Está aqui o time, então. Esse é o time final formado para o nosso Western United de 1 bilhão de euros. Está aqui todo mundo pronto para essa reta final de temporada, onde nós estamos brigando por tudo. E a gente tem um time titular muito forte, um time reserva muito competitivo e até jogadores aqui do banco do banco, né? Que podem entrar tranquilamente e ser decisivos em jogos aí importantes para a gente. Então o elenco ficou bem bacana. Nós conseguimos manter aqueles jogadores aqui do Western que tinham um futuro mais legal, como o Felipe Anderson, o Haller. Apesar de não serem titulares, eles estão no elenco e vão nos ajudar sim aí nessa reta final. Então vamos nessa. Sem mais delongas, simular a última parte. Muito bem, meus amigos, nós vamos chegando no final dessa temporada. E olha, vou falar para vocês, o bicho pegou, o bicho pegou. Vocês estão vendo aí as finais que nós vamos disputar, né? Na Carabao Cup nós fomos campeões. Galera, a gente passou pelo Leicester na semifinal por 4x2 e na final a gente venceu o Tottenham, beleza? Já na FA Cup a gente está na final aí, como vocês podem ver. A gente passou pela primeira fase aqui, que é a rodada 3 para a gente, pela equipe do Manchester, já 2x0. Depois a gente eliminou o Brighton por 4x1. E aí a gente passou depois pelo Sheffield Wilds por 4x0. Depois 2x0 no Tottenham, uma semifinal contra o Liverpool, pesadíssima, 3x1 passamos também. Vamos fazer a final agora contra a equipe do Chelsea. E colado com essa final, vocês viram que nós vamos ter a Champions, né? Na primeira rodada ali de mata-mata, a gente passou pelo Real Madrid nas oitavas por 3x2 no placar agregado. Nas quartas a gente goleou por 8x2 no agregado o Valencia. E na semifinal a gente se encontrou mais uma vez com o Liverpool. Foi pegado, foi difícil, mas nós passamos no agregado por 4x3 e faremos a final contra o Barcelona, beleza pessoal? Então, mais uma final aí na conta e agora nós temos a chance de vencer o nosso primeiro título internacional. Mas eu tenho uma ótima notícia pra vocês. O Weston saiu da fila! Somos campeões da Premier League, então o nosso time vence pela primeira vez em sua história um título de campeonato inglês, meus amigos. Tá aí, 105 pontos. A gente só perdeu um jogo, empatou 3 e venceu 34 partidas por aqui. O Liverpool foi o vice-líder com 102 e o City foi o terceiro com 100 nesse time que ficou marcado pelas suas reviravoltas na parte final da temporada, né? A parte mais importante, mais decisiva. Impressionante como esse time cresce em momentos mais difíceis, foi assim nas duas temporadas. Agora a gente vai ter essa final contra o Chelsea, vamos com o time totalmente titular, vamos ver se a gente consegue uma tríplice coroa nacional, que seria algo incrível. Partimos pro jogo e tem título chegando aqui pra Weston, gols de Sancho, Dembélé e Harry Kane, a gente vence por 3x1, eles diminuíram com o Volan e a gente leva a taça. Então a história foi escrita assim, na primeira temporada a gente conseguiu dar resquícios de que ia brigar, mas na segunda, meus amigos, a gente simplesmente passou o rodo nas competições nacionais. Foram três títulos, Carabao FA e também a Premier League. Todos os títulos a gente venceu. Agora chegou a hora de chegar no topo do mundo. Pela primeira vez em sua história, o Weston tem a chance de conquistar um título de primeiro escalão internacional, então vamos com tudo. Nosso time tá 100% também aqui mais uma vez e nós vamos enfrentar o Barcelona nessa final de UEFA Champions League. Então, que vença o melhor. Vamos nessa, é hora da verdade. O Weston e o Barcelona valendo taça de Champions, tá valendo e tem título! Com gols de Toni Kroos e de Harry Kane, marcando duas vezes o nosso artilheiro, nós vencemos o Barcelona que diminuiu com o Messi por 3x1. E o Weston prova que com um bilhão de euros investido no clube e gasto direitinho também, né, velho, investido bem, a gente consegue vencer na segunda temporada já todos os títulos do futebol mundial de primeiro escalão. Impressionante, né, velho? Foi sensacional essa passagem por aqui. No campeonato inglês a gente teve o Sancho como destaque com 28 gols, sendo vice-artilheiro nessa temporada. Já nas assistências figurou também o Sancho, que parece que carregou aí o piano bem do nosso time, né? Na FA Cup foi bem dividido tudo, o Fernandes esteve na lista ali com 4 gols e nas assistências o Lanzini também foi um destaque do nosso time. Na Carabao o Haller foi artilheiro, o Sancho também foi e mais uma galera aí com 4 gols. E nas assistências a gente teve o Kroos na vice-liderança da Carabao Cup. E na Liga dos Campeões, né, pessoal, que era o grande sonho, a gente teve o artilheiro sendo o Sancho, com 10 gols marcados na competição. E nas assistências aparece o Sancho também nessa lista, velho. Vocês estão vendo que o nosso time terminou muito bom, né, velho, muito forte, com muitas evoluções. Se na primeira temporada nós só tínhamos um jogador com 91, agora nós temos 4. O Kanté manteve, a gente tem o Laporte evoluindo, o Sancho evoluiu muito e o Kane também evoluiu. Os 4 são jogadores acima dos 90, então, aí no time. E aí depois temos o Chesney, que evoluiu com 31 fucking anos. Sensacional. O Robertson também evoluiu bastante. O Bruno Fernandes manteve, mas foi muito importante também no time durante esse período que ele esteve. Inclusive, estando em listas de artilharia, jogando meia temporada, né. A gente teve como artilheiro na temporada o Sancho, que realmente assumiu o protagonismo aqui da equipe. Depois o Bruno Fernandes e em terceiro o Haller. E nas assistências o Sancho foi o líder também. O Robertson veio em segundo e o Toni Kroos foi o terceiro lugar aqui, beleza, pessoal? Mas o que eu queria destacar nesse time específico aqui do Etian é que a gente teve uma passagem de bastão bem gradual nele. E isso deu muito certo, né. Vocês viram que na primeira temporada a gente manteve boa parte do time na primeira parte. Na segunda parte chegou mais algum reforço, mas mesmo assim ainda teve uma certa base. Na segunda parte a gente começou mantendo apenas um titular já, né, mas já com todo mundo na base aí no time reserva. E no finalzinho a gente substituiu todo mundo, portanto foi um dos times que a gente substituiu todo o time titular, certo? Todo mundo mudou aqui, tudo foi trocado. Entretanto, os titulares que eram antigamente jogadores da gente continuaram no elenco e foram importantíssimos, né. A gente teve aqui o Felipe Anderson como destaque nas duas temporadas. O Haller também foi destaque nas duas temporadas. O Lanzini também, todos figurando aí em alguma lista de artilharia, de assistências. Então a gente teve um uso muito bacana dos jogadores aqui do time também. Lembrando que a gente deixou ainda em caixa 4 milhões e batemos, obviamente, todos os objetivos que a gente podia aqui, né, de títulos e tudo mais. Foi um total de 111 jogos com 88 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, pessoal. A gente marcou 258 gols, sofremos 69. Quantidade certamente alta de gols marcados, mas também um pouco alta de gols sofridos, né. O time nunca teve uma defesa, assim, espetaculosa, né, mano. E um detalhe interessante é que a gente nunca teve uma derrota muito grande, né. A maior derrota da gente foi um 3x1 ali pro City. Então o time, desde o começo, já foi bem balanceado e conseguiu ir bem aí em praticamente todas as competições, claro, sendo o seu auge nessa segunda temporada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, investindo um bilhão no Weston. Primeira temporada bem nula, mas na segunda o time passa o rodo. E se você tiver alguma dica aí do que eu poderia ter feito aqui no time, que eu podia ter contratado pra ter, de repente, ganho alguma coisa na primeira temporada, né. Deixa aí nos comentários. Também não esquece de comentar qual é o próximo time que vocês querem ver o Investindo 1 Bilhão. E me segue nas redes sociais, em específico, principalmente no Instagram, porque aí lá vocês votam pra decidir qual é o próximo time que vai pintar, beleza? Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Se inscreve aí se não for inscrito e deixa o like no vídeo se vocês curtem essa série pra dar aquele apoio. Lembrando que estão passando algumas séries em cards aí na tela pra você, beleza? Dá uma conferida se você ainda não viu os outros episódios, vai tá passando nos cards e também umas outras dicas minhas aí pra ti. Valeu, tamo junto e fui!